Então gente, eu tô aqui na sementeira aqui do nosso amigo Manassés, filho de um velho amigo meu, né, que assumiu aqui na sementeira e a gente vai ensinar uma dica bacana pra você que tem uma propriedade que tem fruteiras, que mora em sítio e todo dia vive varrendo as folhas, entendeu, do lado do seu jardim, tem uma dica bacana, bacana de verdade que dá até pra você ganhar um dinheirinho, né, Manassés, lá na propriedade, né, vamos ver como é que é é o seguinte, eu já vou tomar logo à frente, aí depois ele vai começar a falar, porque ele me ensinou um pouco Esse pé de cafezinho tu plantasse agora há pouco, não é isso? É, é, é Só, olha, isso aqui não tem terra, não, mostra, vamos mostrar aqui Só foi, só tem 20% de terra até aqui, o resto da folha 20% de terra, tu bota adubo, estrumo Não, se você quiser botar, se você for plantar ela, se você quiser botar um pouco de terra ou adubo você pode colocar Certo Em cima assim, 20%, 30% E fica bem levinho o jarro, né, porque é só folha, né Ah, não dá nem 15 quilos Não dá nem 15 quilos um jarro desse Se fosse de terra esse jarro aqui, esse jarro aqui é de quê? Ele cabe uns, acho que uns 20 litros Pesado mesmo aí é o cimento, né, porque é um jarro de cimento, né É só o cimento, dá um maneirinho Verdade, verdade Tá bem aqui, ó, maneirinho Pronto, então o macete é esse Eu vou dar até um exemplo aqui, ó Juntou essas folhas, triturou Juntou aqui, ó Triturou com o resto de comida O bom mesmo é ter uma caixa d'água, né, não Pra tá armazenando, não é verdade? Uma caixa d'água, até do saco mesmo É, aí depois que juntar Vai e bota Na própria planta Isso aí é bota plantar a planta, normal, né É isso? Com 20% de terra e 20% de estrumo, né 80% de folhagem Entendi Não precisa nem de areia, porque já tá filtrando por causa das folhas, não é verdade? Maravilha Vou mostrar um pouquinho aqui a sementeira aí Bora Então, gente, eu não sei se vocês entenderam Eu preferi narrar o vídeo aqui também Por conta da qualidade de áudio É o seguinte Vocês vão juntar as folhas E vão... Ele tá falando aí que não precisa Triturar as folhas Você pode botar do jeito que você encontra a folha mesmo Que cai no chão Junta e monta o jarro Mas só que eu acredito que fica ruim na montagem do jarro Então eu indicaria que você triturasse Aquelas máquinas Se eu não me engano o nome é fojadeira Que tritura capim pra gado, né Se você tem aí no seu sítio Você usa ela pra triturar as folhas Embala em saco E guarda Quando você for plantar um jarro Você usa esse adubo orgânico pra sua planta Você vai botar ou 20% de estrumo Que não sabe o que é estrumo É fezes de gado, seca Ou então 20% de fezes de galinha Ou então o famoso barro preto Que é muito bom pras plantas Ou você pode usar 10% de cada também O resto só esse adubo orgânico Que você colheu no seu quintal Que é as folhas que caem naturalmente Olha só rapaziada Ele também Vende jarros, tá O cliente aqui Leva planta e leva o jarro também Tem As pedras As pedras pra Decoração Olha só Tem um preço bem bacana, tá gente Olha só Aquelas pedrinhas brancas Mas já Muita coisa legal Quem quer ver o lindo passarinho? Aqui tem Já tá olha fazendo a limpeza como é que é isso aqui mesmo serve de adubo é gente até as folhazinhas as folhas secas da própria planta a gente pode triturar e deixar dentro do jarro não é isso é tô entendendo depois que eu peguei essa dica tu só vim fazendo isso em casa olha aí pra quem não sabe gente eu vou falar uma coisa pra vocês esse daqui é o filho de seu amaro bem amaro finado amaro eu comprei muita planta seu amaro vixe maria seu amaro gostava de conversar comigo né esse vídeo aqui vai ficar de lembrança aqui pra família de seu amaro é verdade eu esqueci de falar pra vocês o nome da sementeira sementeira martins br 408 fica aqui antes da entrada de são laurence da mata tá sentido sentido interior antes do santo você vai ver é uma sementeira sementeira martins dá uma parada aqui que é oi a tá olha aqui ele vende o adubo não é isso já o sacado zinho esse adubo que a gente acabou de ensinar vocês entendeu orgânico isso já embalado zinho tem adubo curtido de gado ele tá falando um pouco baixo que ele tá falando como vocês viram também tem um charros ali tem um preço especial daquele já aquelas pedra de decoração e desafio eu tô ganhando nada com isso mas eu desafio você fazer uma cotação em qualquer lugar e tem um preço igual dele ele tem o preço até de revenda garanto pra você o preço que você compra aqui nele ele tem um preço até pra você revender pode ter certeza a casa casa de piscina ele tem um preço que me dizer pela metade do preço aqui isso é certeza olha só fazendo a limpeza aqui da coluna essa planta anturi legal 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 vamos mostrar é um enxeto ali bora pessoal uma planta ali as fruteiras bora ele é assim gente eu chego aqui chega aqui pra comprar uma planta meu deus ver com o tempo que o bicho gosta de conversar esse gato de conversar que só antes ele começar a mostrar vou mostrar esse pé de limão aqui gente toca que pede o nome laranja cravo é hoje eu pensei que era limão ó que coisa linda no jarro gente carregado viu bicho maria e se o cliente quiser levar desse tamanho jeito que tá aí leva tu vende nossa senhora olha aqui ó se as plantas de fruteira tudo aqui é jabuticaba é graviola eu tô entendendo que só de fruta viu é o que pitanga é tudo parecido aí se quiser uma pitanga pé de pitanga tem vô pé de manga rosa manga espada tudo enxetado deixa eu explicar uma coisa você só o pé enxetado tem gente que pensa que pé enxetado é não cresce vocês estão enganado tá pé enxetado só faz produzir o fruto cedo antes não é verdade mas ela fica do tamanho de uma árvore normal viu gente exatamente se você quiser uma a intenção da planta enxetado ela produzir rápido produzir pequena ainda mas ela vai ficar de do tamanho de uma árvore dessa normal tá legal é beleza olha que a gente tá ele tá com muita coisa não que ele já vendeu muito eu cheguei mas isso aqui é lotado de coisa boa e barata tá um baixinho aqui para vocês mas aqui é barato e ainda se pinche e chale ainda faz um preço melhor ainda e esse guri quem é esse guri é teu é como é teu nome ei como é teu nome pedro desenrolado pedro qual a ponta que tu mais gosta pedrinho é da orquídea e mostra lá a orquídea vai vamos lá mostrar vamos lá comigo vamos lá ah eu acho que isso é um tal que eu tava tava mostrando ali a orquídea vamos lá vamos lá ver a orquídea olha só a orquídea que o pedrinho gosta mais pega ali para eu ver fica com ela na mão olha como é leve porque é tudo plantado daquele jeito que a gente ficou pra vocês linda de verdade e tem um monte ali no outro lado não era caqueira não é pendurado né a já tinha mostrado aqui no vídeo beleza legal legal o pedrinho e tem um ninho de passarinho né que legal olha aí passarinho aqui aproveitando olha só a quantidade de de material de adubo que ele tem aqui pra vocês e ele faz entrega também viu gente pediu entregou vocês beleza aqui as orquídeas aqui ó então gente eu tava mostrando pra vocês umas imagens da rosa do deserto tem aqui a tem umas mudas aqui ó olha aí um conselho uma dica que eu vou dar pra vocês vou comprar rosa do deserto tá compre jarro nesse formato assim ó tá não compre desse desse formato não porque quando ela ficar adulta não compre desse para botar uma rosa do deserto não compre desse formato não e como ela fica adulta ela vai estourar esse jarro vai sim compre desse tamanho assim porque olha o tamanho dessa ó olha olha o tamanho olha o charro que ela tá nesse tamanho nesse nesse estilo de jarro o pedrinho tá na escola já né pedrinho pronto amanhã pronto amanhã tem aula hoje é domingo né é verdade ó vê só quanto é que é um mais um um mais um é dois então aqui tem dois tímidos gente é só para somar mesmo só tem um tímido não tem dois tímidos não dois não três que teu pai também é muito tímido na verdade na verdade mas tá bom esse vídeo aqui deixa eu falar vem cá sabia que eu era muito amigo do teu avô eu vou amar sabia não era muito amigo dele eu vinha pra aqui ficava pichichando para ele vender umas plantinhas botei em casa um monte de planta que foi ele que me vendeu tem saudade dele também tenho muita saudade dele esse vídeo aqui é para guardar de lembrança para vocês depois vou mandar para o teu pai o vídeo para vocês ficar assistindo no youtube tá legal dá um joinha assim pra galera beleza duas horas depois a gente já tá duas horas aqui esperando teu pai terminado de atender o cliente na verdade teu pai gosta de conversar né na verdade a pessoa viu que para comprar uma plantinha bem pequenininha termina passando umas duas horas aqui né porque teu pai tem assunto para durar dois dias na verdade então ele não vai terminar esse vídeo não ele vai terminar aí pedrinho aqui né pedrinho pedrinho tem que ensinar ó já que esse vídeo a gente fez para a família de vocês tem que dizer tem que pedir para a galera se inscrever no canal do Rafa que diz assim vai se inscreve no canal dele vai pede aí vai se inscreve no canal dele pronto e fazer o que e mandar o que o like manda o like chega agora bu ae valeu não esquece não pessoal a sementeira aqui fica localizado antes da entrada de São Lourenço da Mata aqui no estado de Pernambuco BR 408 tá antes do santinho aqui chegar em São Lourenço você vai ver a sementeira aqui do nosso amigo valeu valeu tamo junto foi e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti